Olá, beleza? É isso aí, é nós na fita, como o povo fala lá da modernidade, lá da capital, nós na fita. Eu tenho uma novidadezinha pra vocês aqui, é de canjurú. Eu fiquei sabendo, notícia em primeira mão, que eles vão fazer metrô aqui, é metrô. Que a gente se quiser, metrô. Sabe por quê? Descobriram que aqui na fazendinha, aqui mais pertinho de nós, tem muitos taçus furando buraco lá, atacando a plantação. E aí o prefeito teve uma ideia maravilhosa. Vai trazer um pouco desses taçus pra cá, entendeu? Aí sortam aí no meio da cidade, dando pra fazer buraco, e aproveitam os buracos taçus e mete o trem lá, metrô. Entendeu? Canjurú não é morro. E dá pra fazer um metrô muito melhor que Londres. É muito bom. Demorou ter um prefeito inteligente. Muito bom mesmo. Entendeu? Vai dar certo. O prefeito inteligente, isso. Muito inteligente. Gostei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigada.